Olá, estou mais uma vez aqui para falar com vocês sobre o festival Minha Bandaí, no Festival de Cultura e Arte. Desta vez os meus convidados são a banda Nagueta. Oi, tudo bem gente? Obrigada pela presença. Tudo bem, a gente que agradece. Bom, vocês estão entre as oito semifinalistas e eu queria que vocês contassem um pouquinho da história da banda. E claro, por que o nome é bem curioso, Nagueta, da onde vem? Nagueta é uma gíria, na verdade, um pouco antiga, que era usada para duas coisas. Ou na brincadeira de bolinha de gude, ou também uma gíria que significava fissura, vontade excessiva de fazer alguma coisa. E no ensaio, a gente ensaiando um amigo nosso assistindo e citou isso. Nós estávamos até procurando um nome para a banda. E ele falou, pô, vocês estão na gueta de fazer um som e tal. Na hora foi até engraçado, aí ficou meio estranho e tal. Mas com o tempo, a gente foi se acostumando e resume bem essa vontade que a gente tem de realmente fazer um som e tal. Qual que é o som de vocês? Tem alguma classificação, rótulo? O que a gente pode dizer que faz o Nagueta? É difícil. É difícil assim, porque a junção da banda, nós somos em seis músicos e cada um tem uma vertente musical diferente. Isso que eu acho que fica até legal, que faz essa diferença para a banda. Eu venho um pouco do rock alternativo, aquela coisa mais underground que eu sempre gostei. Eles vêm de música clássica, de fanfarra, de orquestra, essas coisas. O baixista vem numa linha mais de groove, de flashback. O batera gosta de reggae. Então, assim, cada um foi juntando a sua pitadinha, assim. E a definição que eu teria é, sei lá, a gente fala que é música brasileira, assim, que justamente significa isso, essa mistura. Da nossa etnia mesmo, a gente traduziu para a música, né? A mistura de tudo um pouco, assim. E fez esse tempero louco aí, que... Deixar para a galera responder o que é, o que parece. E a experiência de vocês? Eles já abriram algum outro show? Já participaram de algum outro festival? Nós tocamos com... Abrimos o show para o Rapa e para o Charlie Brown Jr., que foi bem legal, assim, muita gente. Nós já tivemos essa experiência com um público grande, assim. Tocamos também no aniversário da cidade de Osasco, né? De Osasco. E foi bem bacana também. Um mar de gente, muita gente. É, tem a... Foi na Avenida Irã de San Azar, né? Que a gente se apresentou. E foi bem bacana, assim. Não pelo... Pelo número de pessoas, assim, mas pela repercussão que é, né? Você fazer um evento diferente, assim, para uma banda, assim, que aparentemente neutra, né? Se apresentar em um show, assim, para... Que o público espera um outro artista. Então, é bem bacana. Então... É um desafio, né? Porque, assim, a galera está esperando a banda principal. Aí você já entra naquela espera. Então, é... Mas o que a gente achou bem bacana é que o nosso som, assim, nós conseguimos cativar o público a nível de respeito, assim. As pessoas prestarem atenção no som porque era uma coisa diferente, assim. Isso que eu achei que foi bem positivo para a gente. Já deu aquele... Ele amenizou o friozinho na barriga, aquela coisa. Nossa, muita gente, palco grande, então. Então, hoje a gente tem essa bagagem que foi... Construiu uma coisa legal para a banda, assim. É, você já entra, então, na minha próxima pergunta. Como é que vocês se sentem quando estão no palco? Quer dizer, vocês enxergam as pessoas? Dá o friozinho na barriga ainda? Como que é? A gente costuma brincar que é uma troca, né? Assim, a banda entra... Nossas apresentações, geralmente, elas são bem agitadas, assim. Eu, principalmente, não consigo ficar muito parado. Então, essa interação com o público, que eu acho que faz o espetáculo acontecer, né? A gente até brinca nas apresentações. Eu falo que a galera é meio que combustível para a banda. Porque acho que não tem coisa pior, assim, do que você está tocando, empolgada, e você vê uma galera meio morna, assim, olhando. Mas isso cabe a gente também empolgar, né? Engraçado que o frio da barriga, ele vem antes, né? Antes de subir no palco é uma coisa. Agora, quando você está lá, vendo o público, não dá tanto nervoso. Que já dá aquela sensação de estar fazendo, né? De missão cumprida, né? Você, tipo, está no palco, a pessoa está te agitando e você fica mais animado para tocar, para fazer essa troca. E vocês que vieram da música clássica, da orquestra, da fanfarra, quer dizer, participam agora de shows, né? É muito diferente ou não? É, basicamente o mesmo. Porque a única diferença é que a gente... Antes a gente era acostumado a tocar em avenidas, né? E marchando e por aí, ou em concertos fechados. Mas, assim, em relação ao público, a única coisa que mudou mesmo é a postura de palco, né? Porque quando você vem de uma linha que a gente veio de banda marcial, você tem que ficar parado, centrado, né? É sério e já com a banda desse naipe, né? É outra história. A gente já tem que ter mais uma presença de palco, dançar nas músicas, cantar o refrão, o pessoal vê que você está na vibe, né? É até melhor, porque a gente participou de alguns festivais de banda marcial, né? E lá tinha jurados, era uma coisa muito séria, tinha que ficar parado, tudo certinho. Mas já com o público não, o público agita, não tem toda essa seriedade. Muito bem, legal. E é mais descontraído. Eu acho, assim, que é... A questão de fluir naturalmente as coisas. A gente sempre bate nessa tecla também, de quando você faz o que você realmente ama fazer, você faz com o coração, e a coisa sai tão natural que você consegue cativar as pessoas com isso. E é o que a gente faz. Acho que é natural, não é nada forçado. A gente não escolheu ser músico porque não tinha mais nada para fazer. A gente escolheu porque realmente a gente ama fazer isso. A gente não deixa a família, as coisas em casa, e chega às 5 horas da manhã, e acorda cedo, muitos acordam cedo no outro dia para fazer outras coisas, porque infelizmente uma coisa só para alguns ainda não dá. E sempre nessa batalha, assim, essa correria eu acho que é o que dá mais gana da gente correr atrás mesmo. E quando você vê esse impacto com o público, o público interagindo, você fala, putz, a missão está sendo bem cumprida. A gente está conseguindo alcançar a nossa finalidade, que é levar entretenimento, alegria e diversão para as pessoas. Então, por que vocês acham que a Nagueta tem que estar entre as quatro vencedoras? Eu acho que o mais importante não é estar entre as vencedoras, mas acho que a nossa vontade maior mesmo é passar a nossa mensagem. A gente trabalha muito nas nossas letras uma mensagem mais positivista, falando sobre a mistura do nosso Brasil todo. O nosso próprio som já é mistura. E a gente aprova muito essa ideia de, ao invés de separar cada etnia, digamos assim, vamos mesclar tudo. Então, a nossa missão mais no festival é passar a nossa mensagem, implantar a nossa ideia para o pessoal. Nós nos escrevemos, assim, é lógico, uma oportunidade muito bacana, e principalmente para a área aqui do Grande ABC, que é uma área que é bem restrito, o campo de trabalho musical, a gente toca mais para São Paulo, e existem milhões de casas. Mesmo assim, tem uma certa panelinha, e aqui eu acho que é bem mais restrito ainda isso, porque as bandas que estão nas casas legais, elas estão e pronto, você não consegue entrar. E a ideia do festival para a gente é abrir essa grande porta, e falar, pô, a gente também está aqui, a gente tem voz, tem vez, tem lugar, como diz uma música nossa, e a gente quer mostrar o nosso trabalho, assim, ter algo realmente a dizer, não é, o que o Eric falou, as músicas a gente é prima muito por isso, ter letras bacanas, em conteúdo positivo, algumas sociais, uma coisa para você realmente escutar e pensar, pô, dá para fazer diferente, assim, dá para eu acordar hoje e de repente não xingar ninguém no trânsito, dá para eu ser uma pessoa tranquila, assim, vai fazer bem para mim, eu ter essa reciprocidade com o próximo, e é isso que a gente quer passar, essa mensagem. estar, ser escolhido entre as oito já foi muito bacana, assim, a gente ficou muito feliz, saber que já vai ter essa projeção, assim, da banda, muitas pessoas vão conhecer, através aqui do Demais também, do Diário do Grande ABC, e ficar entre as quatro é, se rolar, ótimo. Perfeito, gente, olha, eu agradeço a presença de novo, boa sorte para vocês, viu? Obrigado, a gente agradece. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim, então, na sequência de oito entrevistas, com as oito semifinalistas, eu quero aproveitar para agradecer a todas as bandas inscritas, foram mais de cem inscrições que acreditaram no nosso projeto. Obrigada mesmo, e nós esperamos vocês no Festival de Cultura, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho, no Parque Central, em Santo André. Também, acompanhe a gente no Demais, que é um espaço jovem feito para você. Obrigada, e até a próxima. Eu sou brasileiro, eu sou do norte, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, eu sou do sul, de São Paulo, do Nordeste, eu sou mineiro, eu sou brasileiro, eu sou do norte, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, eu sou do sul,